Verdinhos de tudo, os fãs de JORJOS! Chegou a vez do Ogrão testar o Code War, é isso mesmo. Eu não tenho console, não tenho costume de jogar no console. O último alfa aberto foi apenas para PS4. Nós, jogadores de PC, e vocês, jogadores de PC, a partir do dia 15 de outubro, poderemos finalmente jogar o novo Code. E aí eu queria propor um evento para vocês, para a gente fazer junto aqui no canal. É o seguinte, dias 15 e 16 vão ser acesso antecipado para quem está jogando no Xbox e PC. Então se você tem a pré-venda do Code War no seu PC, você pode jogar. Dia 17 e 19 é aberto em todas as plataformas. Você não precisa de qualquer pré-venda, de ter comprado o jogo antecipadamente para jogar. Como eu sou um criador de conteúdo, eu vou comprar o jogo antecipadamente. Já tenho o dinheiro guardadinho lá, pá, não comprei até o momento, mas vou comprar. Até porque o canal precisa disso, não é uma despesa, é um investimento. Geralmente eu não compro jogos antecipadamente. Eu espero sair ali o nosso lançamento oficial, eu jogo esses betas. Se eu fosse um consumidor hoje, eu jogaria primeiro, teria certeza de que é isso mesmo que a gente quer jogar. Eu esperaria notícias de como vai ser o Warzone com o Code War antes de comprar. Como eu sou criador de conteúdo e falei para vocês, é conteúdo para o canal, então estou investindo. Bom, e o evento que eu quero fazer com vocês é o seguinte. A partir do dia 15, eu colocarei na aba de comunidade um tópico ali. Eu abrirei uma discussão para a gente falar sobre este beta de acesso antecipado. Esse beta aqui que dura do dia 15 ao dia 19, tudo bem? Então eu e vocês, conforme formos jogando, eu gostaria que a gente escrevesse ali na aba comunidade, no post que eu vou fazer. Vou também colocar referências e links no Twitter e no Instagram. E conforme vocês forem jogando, coloquem as suas impressões, porque eu vou fazer um vídeo depois, lendo os seus comentários e respondendo algumas perguntas. Vocês podem colocar a sua opinião, vocês podem colocar alguma dúvida, vocês podem colocar alguma comparação entre o COD 2019, que é o Modern Warfare, a gente tem jogado, e o COD 2020, que é o COD War. E a gente vai fazer um vídeo depois de apanhado, de perguntas, de constatações, de afirmações de vocês da comunidade, para a gente realmente espalhar isso para todo mundo, beleza? Então eu gostaria já de deixar registrado aqui, tanto as datas de 15 a 19, começa dia 15 para quem tem pré-venda, começa dia 17 para quem não tem pré-venda, e também esse evento que nós vamos fazer aqui no canal. Vou abrir realmente as portas para vocês falarem o que vocês acham, e depois a gente divulga para todo mundo as opiniões em geral. E aí, gostaram desse tipo de iniciativa? Vamos ver se funciona bem, se vocês realmente curtem, se o seu comentário sai no vídeo final, né? Tipo, respondendo os comentários dos viewers do Ogro, das dúvidas, enfim. A gente faz um vídeo aí de apanhados da comunidade para realmente ter discussão, para realmente ver se vocês gostaram mais desse COD, gostaram mais do Modern Warfare, o que tem nesse COD que está bom, as snipers estão fortes, as submetralhadoras estão gostosas, você sente falta de corrida tática, qualquer coisa desse tipo, tá? Eu quero me sentir mais próximo de vocês. Então deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa ideia, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv.jogcomogro e durante este período, entre 15 e 19 de outubro, nós faremos várias horas de live de COD WAR na Twitch. Se você quiser acompanhar comigo e tirar as suas dúvidas lá e bater papo comigo, a gente vai desbloquear todas as armas, fazer todos os desafios que são propostos durante esse beta, para que a gente possa ter a melhor impressão do jogo possível. Então lives todos os dias em twitch.tv.jogcomogro. Um grande beijo do Ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho